Música Galera, sejam muito bem vindos ao Casas Crones E por incrível que pareça gente, quase 9 anos se passaram e muita gente ainda não conhece Alguns segredinhos, segredinhos que o WhatsApp tem O que que acontece? O WhatsApp vai atualizar? Ele atualiza? Ele não mostra pra gente alguma mensagem que alterou aquilo? Não Ele vai alterando as coisas lá na configuração e muita gente fica sem saber Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns segredinhos que provavelmente você não sabe E o primeiro e mais importante segredo aí é o seguinte, é vocês entrarem no WhatsApp Aqui em cima, vocês veem nessa opção aqui em cima, de 3 pontinhos, configurações E vem aqui em conta, tá? Conta Aqui em conta gente, vai ter confirmação em duas etapas Gente, muita gente não ativa isso e isso é um perigo pra quem não ativa Isso evita hacker, tá gente? Alguém hackear seu WhatsApp aí, roubar dados seus, tá? Então vocês tem que ativar a verificação de duas etapas e ativar esse pin, sabe? Coloca um pin aí de segredo que você não esquece Eu sei que muita gente não sabe, é que você pode mudar o número do WhatsApp sem que você altere seu perfil Ou seja, as pessoas quase que nem percebem No caso o que você vai fazer é você vai entrar no WhatsApp aí Você acessa os 3 pontinhos ali em cima Vai em configurações E você vai em conta E depois disso você tem ali ó, mudar número, tá vendo? E ali embaixo você consegue clicar em avançar Ali vai pedir duas opções, né? O seu número antigo, ou seja, o seu número atual E o número pra qual você vai mudar, entendeu? Aí ele já vai alterar ali sem que altera, apaga seus contatos Sabe, apaga suas conversas Você nem precisa se preocupar com isso Ele altera o número ali sem você perder seu WhatsApp, tá gente? E a única coisa, gente, que vai acontecer quando você mudar seu número É que pra todos os contatos, quando eles entrarem lá no chat pra conversar com você Vai aparecer essa mensagem aí que eu tô mostrando pra vocês aí, ó Fulano de tal, né? Ou seja, no seu nome, né? Mudou, alterou o código Esse código aí é o negócio de ponta a ponta, entendeu? Então quando aparecer essa mensagem Porque a pessoa fez alguma alteração no WhatsApp Ou ela mudou pro WhatsApp Ou então ela trocou de número, entendeu? Muita gente não sabe É que dá pra você tirar o download automático, tá? Das imagens dos vídeos, tá? No caso, muita gente fica desesperada Falando, ah, o WhatsApp tá enchendo minha memória E a pessoa tá lá com o WhatsApp Ela não sabe fazer isso, gente É muito simples Você tira o download automático de fotos, vídeos e áudios Vocês entrando no WhatsApp Vocês vão em configuração Depois disso, gente Vocês vão clicar ali em armazenamento e dados Tá vendo o download automático ali embaixo? Clica ali E aqui vai ter três opções Essas três opções, gente É o que tá ali Provavelmente o seu tem algumas marcadas Desmarca tudo, gente Desmarca tudo Porque é desnecessário O seu celular baixar sozinho Coisa que às vezes você nem vai escutar, entendeu? Às vezes nos grupos lá Vai baixando áudio Aquela coisa toda Entendeu? Então você deixa desativado E ali embaixo também Pra você ver Essa configuração nem tinha antes Agora tem Qualidade de mídia Sabe quando você vai baixar uma foto O WhatsApp Manda a imagem embaçada Você tira uma foto boa Mas a foto fica embaçada Quando você manda pra alguém Perde qualidade É isso aí Eles colocaram isso agora E eles nem falam nada Tá vendo? Qualidade de mídia Aí eu coloquei no meu caso alto Porque Às vezes você vai postar um status ali O status perde muita qualidade Sabe? Fica muito ruim A qualidade da imagem Ou então do vídeo Vocês já viram isso, né gente? Esse próximo passo também, pessoal Tem a ver com privacidade Às vezes você não tem a pessoa No seu contato Mas a pessoa consegue ver sua foto Consegue ver, por exemplo Status Essas coisas Ainda vou mostrar pra vocês Isso é muito ruim Às vezes você nem tem a pessoa No seu contato A pessoa adiciona Você já vê sua foto lá Sabe? É meio Tira a sua privacidade Então o que acontece? Se vocês entrando no WhatsApp aí Vocês vão clicar Nos três pontinhos de novo Configurações E no caso vocês vão vir Em conta E privacidade A primeira opção ali Igual eu tô mostrando pra vocês Aqui, gente Que tá o negócio Visto por último Tá vendo? Visto por último Você pode deixar só seus contatos Ver a última vez Que você entrou no WhatsApp Tá? Foto de perfil Ou seja, só tá meus contatos Só meus contatos Que vê minha foto de perfil Entendeu? É bem melhor assim, gente É mais privado, sabe? Sabe esse de baixo aí, pessoal Confirmação de leitura Esse confirmação de leitura, gente É... Ele é engraçado Porque o que acontece? No confirmação de leitura, gente Que vocês tão vendo ali embaixo É aquele Vzinho azulzinho, sabe? No caso meu Chega a mensagem, né? Fica dois Vzinho Mas não fica azul Eu tirei porque às vezes é chato Às vezes você clica sem querer Na mensagem da pessoa E já fica azul Lá a pessoa Ah, a gente me deixou no vácuo Sabe? Pra não ficar aquela coisa chata Então eu tirei a confirmação E uma coisa muito boa também, gente Aproveitando que a gente já tá Nas configurações do WhatsApp É que muita gente não sabe disso É no caso de você bloquear seu WhatsApp Você pode bloquear seu WhatsApp Com, por exemplo, impressão digital E muita gente não sabe disso Às vezes acha que o WhatsApp É só um aplicativo que você usa Mas dá pra você bloquear Você entendeu? Às vezes você tem uma criança Né? Um filho Aí você quer deixar mexer no seu celular Pra não ficar entrando ali E mandar mensagem pros outros Ou vendo alguma coisa Que você não quer que veja Você tem como bloquear Com a sua digital, entendeu? Vou mostrar pra vocês É ali embaixo mesmo, tá vendo, gente? Bloquei por impressão digital Onde é que eu cliquei ali? Aí tem lá Bloquear com impressão digital Aí você clica na sua impressão digital E pronto Aí aqui vai aparecer três opções Imediato, após um minuto Ou trinta minutos E uma outra coisa também Muito importante, gente É que você pode arquivar suas conversas Em vez de apagar Apagar mensagem pra tudo Às vezes você não quer aquela conversa ali Que tá te incomodando Você não quer ficar vendo Aquela Aquela Aquele chat, né? Que você conversou com a pessoa Você pode ir arquivando elas Por exemplo Igual eu tô mostrando pra vocês Ó Tia Luceno, por exemplo Eu vou arquivar ela Lá em cima na caixotinho Sabe que caixotinho que eu cliquei? Vocês conseguem arquivar Eu vou arquivar outras pessoas também Ó Cintia Dando exemplo aqui Caça Jonas Família Ó Cliquei no caixotinho Vai ficar tudo lá embaixo, gente Ó Pode ver que elas sumiram Mas tá tudo ali embaixo Igual a Mari Igual Cintia Da Lila, né? É isso aí, gente Aí vocês podem também Uma coisa que não tinha no WhatsApp Que era enxata Enjoada Quando você arquivava uma mensagem Se a pessoa mandasse mensagem pra você Essa mensagem Ela saia da caixinha de arquivada E ia lá pro topo de novo, sabe? Aí ela aparecer de novo Às vezes você não quer Que a pessoa fica aparecendo ali Não sei qual o motivo Aí ela Agora ela consegue Ela fica Dentro da caixinha arquivada Ela fica subindo lá Toda hora E uma última coisa também, pessoal Interessante É que dá pra usar o WhatsApp No seu computador Sim, no seu computador Tem que clicar nos três pontinhos Igual eu tô mostrando pra vocês aí E clicar em WhatsApp Web aí Ou esse negócio que eu tô clicando aí Porque eu não tô vendo, tá? Essa parte eu não cheguei a gravar aqui Pra eu ver E você clica aí, gente Vai aparecer um código QR Já no computador Vocês vão entrar na aba do Google E vai digitar WhatsApp Web Vai aparecer o primeiro link aí, gente Nesse link vai aparecer Tipo um código QR Com o celular você vai escanear, sabe? Ele de cara já vai puxar o WhatsApp Do seu celular pro computador E dá pra você mexer normalmente, sabe? Normalmente A diferença que às vezes, por exemplo, você Se você desligar, por exemplo, a internet do celular Eu não sei como vai ficar Tipo assim Se você vai conseguir receber mensagem, sabe? Mas ele fica ligado no seu computador Então você pode usar ele normalmente no computador, tá, gente? Percebi que tem muita gente ainda Que não mexe, sabe? Nessas configurações Acho muito útil, né? Colocar um vídeo assim aqui no canal Gente, se vocês gostaram do vídeo Deixa um like Se quiser acompanhar o canal Caso você não é inscrito Se inscreva Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Obrigado.